O que é o amor? O amor é a ponte entre você e todas as coisas. Sem amor, toda adoração é um fardo. Toda a dança se transforma em rotina. Toda música é um mero barulho. Toda a chuva do céu poderia cair sobre mar. Sem amor, nem uma gota se transformaria em uma pérola. O amor faz o mar ferver como caldeirão. O amor reduz as montanhas como poeira. O amor quebra os céus em centenas de pedaços. E mesmo sem saber disso, o amor faz a terra tremer. Deus disse, se não fosse por amor, como poderia ter criado esse mundo? Eu trouxe tudo à existência. Todo o caminho que acende a mais alta das esferas. Para que você pudesse conhecer a glória do amor. Quando acalmei a minha mente, entrei no meu coração. E o amor soltou como uma chama dentro do meu peito. Vai em frente, pergunte-me. Pergunte-me o que é o amor. E eu lhe direi. É a essência da loucura. E na sua luz eu aprendi a andar. E na tua beleza, como fazer poemas. E tu danças dentro do meu peito. Ninguém vê, mas às vezes eu vejo. E essa visão torna-se esta arte. Não olhe para mim em forma humana. Encontre-me dentro de ti, no teu coração. O centro do seu coração é onde começa a vida. E é o lugar mais bonito da terra. E cada momento é glorificado pela luz do amor. Em silêncio, recordarás o que tua alma sabe. O caminho do amor não é um argumento sutil. A porta ali é devastação. Os pássaros fazem grandes círculos no céu com sua liberdade. Me diga, como eles aprendem isso? Eles caem e caindo ganham asas. Viajantes, já é tarde. O sol da vida vai se pôr. E durante esses breves dias que você ainda tem, não perca tempo e não poupe esforços para manter suas asas. Você escapou da gaiola. Suas asas estão abertas. Agora, voe! Você é novo por aqui e não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Ruxim e também no primeiro comentário fixado. Eu sou a Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão! Obrigada, Senhor! Obrigado.